Hoje nós estamos aqui em Paz, Landim, no Piauí. Viemos conhecer um bar muito falado na região, é o Fofa Togo. Você vai saber como é que criaram esse nome. E não foi o dono que criou, a história é bem engraçada. Quem criou foi o vizinho do dono e deu confusão, mas hoje está tudo em paz. E nós vamos conhecer essa história, então bora lá. Ah, porque tem aquele cara ali. Acaba destacando cachaça para beber essa hora. Beleza? Estou procurando um bar aí, que o nome é Fofa Togo. Ih, bar Fofa Togo, é meio conhecido demais, fica lá pertinho de casa. É perto daqui? Você pega essa pista aqui, no sentido da Pelo Laurentino, daqui a 4 km é uma entrada. 4 km? 4 km só de pista. Aí você pega aqui a direita, aí você entra numa estrada de Pissarra, e aí você pega a direita, 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 aí você pega